Item de número 2, processo 48.500.5151.2016.15, que trata do reajuste tarifário anual de 2017 da Energiza Mato Grosso, distribuidora de energia SA, a EMT, a vigorar a partir de 8 de abril de 2017. Relator, diretor André Peptano da Nóbrega, informa que para o item há um pedido de sustentação oral. A Energiza Mato Grosso é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica que atende 1,3 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 3,3 bilhões. No processo tarifário de 2016, as tarifas de Energiza Mato Grosso foram, em média, reajustadas em 8,60%, sendo 7,58 para os consumidores de alta tensão e 9,11 para os de baixa tensão, conforme consta da resolução de 5 de abril de 2016, de número 2055. A SGT, pela nota técnica 71, de 29 de março de 2017, consolidou o cálculo e reajuste tarifário da Energiza Mato Grosso. No mesmo dia, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores de Energiza Mato Grosso, as planilhas finais do cálculo e revisão tarifário de 2017, conforme dispõe a resolução 652, de 2015, que aprovou a revisão dos submódulos do PRORET. E a Procuradoria Federal, Daniel, conheceu da minuta de resolução e a chancelou. Bem, então, o reajuste tarifário anual... Convido o senhor Marco Antônio Guimarães João, representante do Conselho de Consumidores de do Estado do Mato Grosso, Conselho, para fazer uso da palavra. Senhor Diretor-Presidente, Romeu Rufino, Diretor-Relator, André Pepitone e demais diretores, bom dia. O Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Estado do Mato Grosso está aqui, mais uma vez, para tratar, justamente, da RTA da Energiza Mato Grosso. Eu vou fazer a leitura de um documento que foi elaborado pelo conselheiros do Conselho e também, juntamente, com o nosso consultor técnico. Senhores, iniciamos nossas ponderações, retornando pela terceira vez a um ponto que nos preocupa. Desde 2015, o Prored prevê o envio dos arquivos que definem o índice para o Conselho de Consumidores e, em nenhum momento do processo, até hoje, o prazo estabelecido conseguiu ser cumprido pela agência. Somos a parte com menor acesso às informações do setor e uma das poucas ferramentas que temos para participarmos de forma efetiva das discussões no processo da RTA é justamente por meio dessas planilhas. Entendemos ser um processo com poucas chances de ajuste, mas os 12 dias de antecedência à data base precisam ser atendidos. Dessa vez, recebemos as planilhas na última quinta-feira, nove dias antes da data base e dois dias úteis antes dessa reunião. Sabemos da dificuldade da agência, entretanto, uma conquista tão importante para o consumidor deve ter o respaldo de quem o definiu. Esperamos que, em 2019, finalmente ela possa ser respeitada, já que, em 2018, passaremos por um processo de revisão tarifária, um rito totalmente diferente. Também gostaríamos de destacar o Ceflex em nosso processo da metodologia para o cálculo da remuneração dos ativos não depreciado das transmissoras de energia elétrica, conforme diretrizes da portaria 120 barra 2016. Os valores apresentaram um impacto de 7% na receita requerida. Entretanto, na decisão proferida pela diretoria colegiada, constava a informação que o valor correto estaria sendo aplicado a partir de julho desse ano. Assim, esperamos compreender melhor como serão os passos seguintes na nota técnica, já que a eventual diferença deverá ser cogida e remunerada pela Selic nos próximos processos. A transparência será fundamental para garantir a lisura da composição do índice. Aqui nós fazemos até, considerando as observações feitas pelo Dr. Reive e até pelo Dr. Romero Rufino, de que uma sugestão, talvez, antes da data que antecede, ou dentro desses 12 dias, o conselho seja chamado até aqui a agência, juntamente com, se tiver, o seu consultor técnico. Eu acho que isso vai facilitar e vai aprimorar, inclusive, a nossa participação nessas reuniões que antecede a aprovação do índice. Outra situação que gostaríamos de ponderar diz respeito aos reflexos do repasse do custo de Angra 3 em nossa tarifa no ano passado. Estamos entendendo que esse é um efeito adicional ao presente processo. Portanto, em termos médios, estamos falando de uma redução adicional na tarifa de 13,17% em relação ao presente processo e que perdurará até a revisão de 2018. Somos os primeiros a passar por um processo normal de mudança da tarifa e a proximidade dos eventos ainda causa certa confusão para nós, consumidores. Aqui, primeiro, se eu fosse o primeiro, mas como teve a nossa colega de Mato Grosso do Sul, então ela foi a primeira, a Energiza Mato Grosso do Sul. Hoje, duas preocupações nos afligem. Uma está relacionada com o sistema de bandeiras, tarifária. Passado pouco mais de dois anos de sua implantação, o consumidor está mais atento aos valores e aos poucos entende que não é taxa extra. A própria transparência do sistema e seu real reflexo também estão melhores devido aos esforços da agência, ainda que falte atualizar o banco de dados que acessamos. Hoje, nós tivemos um jornal nosso, Bom Dia Brasil, o presidente, o diretor-presidente, o diretor-geral Romel Rufino, que comentou da possibilidade de ficar a bandeira vermelha até o mês de novembro, se não me falha a memória. Entretanto, quando identificamos em nosso processo um componente financeiro associado à subcontratação de energia, perguntamos, como a distribuidora está subcontratada e estamos despachando energia mais cara? Entendemos que há espaço para aprimorar essa situação, ou pelo menos explicar melhor para a sociedade. Essa é aquela nossa sugestão. Se antes da data dessa reunião, o conselho, com seu consultor técnico, estivesse aqui junto com a ANEL, essa situação provavelmente teria sido esclarecida. E outro aspecto decorrente, principalmente das falhas que ocorreram no modelo e que oneram a tarifa transmissora, ANGRA 3 e repasse indevido da CCC, não faz repensar o papel do Conselho de Consumidores como agente legítimo do setor. Como poderíamos ter uma participação mais ativa nessa discussão? Como proteger melhor nossos interesses e a modicidade tarifária diante dessa situação? Como atuar junto a agentes tão importantes como a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e ONS? Mais ainda, será que estamos bem representados nas esferas de decisão no setor, como o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, ou o Conselho de Política Energética, em reuniões que nós já tivemos aqui junto com a SMA? Isso foi até solicitado, se possível, uma vaga no Comitê de Monitoramento, representado, um representante do Conselho de Consumidores. Senhores diretores, estamos prontos para participar de forma mais ativa e não ficarmos tão à mercê de decisões políticas. Entretanto, precisamos que vocês também vejam essa maneira e nos auxiliam a desempenhar melhor nosso papel regulatório. São essas as palavras que o Conselho gostaria de fazer. Agradeço a todos. Então, o reajuste tarifário da Energiza Mato Grosso conduz ao efeito médio nas tarifas de menos 2,10%, sendo menos 2,35% na alta tensão e menos 1,99% na baixa tensão. E aqui, esse índice, como que ele se compõe? Já vou direto à tabela 2. Nós observamos uma parcela A com 1,89% positivo e formada por três itens, encargos setoriais, o custo de transmissão e o custo de aquisição de energia. Os encargos setoriais deu um valor negativo e esse valor foi capitaneado, sobretudo, pela nova cota CDE-US, que foi homologada pela resolução 22,04, ou seja, da menos 1,98%, no caso aqui da Energiza Mato Grosso. E temos também a redução do encargo de energia de reserva, devido à não consideração do componente da receita fixa de Angra 3, que contribuiu para essa redução, que está lá, é o menos 0,70. Custo de transmissão, valor positivo de 4,43, e esses 4,43 pontos percentuais positivos, eles ocorrem, sobretudo, diante do início do pagamento da RBS-E, que vai iniciar em julho de 2017. O custo de aquisição de energia deu menos 0,20%, o que faz com que a parcela A, então, seja positiva, diante do custo de transmissão, de 1,89. Já a parcela B, de 1,40%, faz com que o reajuste econômico seja de 3,29. Aí entra em cena os financeiros. Então, está sendo retirado agora 0,98, e do período que já se encerrou, menos 4,41, o que conduz a um efeito médio de menos 2,10 para o consumidor. Então, na parcela A, que a gente já comentou, o valor total dos encargos setoriais reduziu menos 12,74, em relação aos valores utilizados no processo tarifário anterior, correspondendo ao efeito tarifário médio de menos 2,73. Então, a gente destaca a redução da CDE-Uso, que foi decorrente da aprovação das novas cotas da CDE, e também a questão do encargo de serviço sistema. Então, o valor da transmissão positivo de 4,43, e ressaltas que foi utilizada a estimativa do encargo de uso da rede básica e fronteira, proporcional aos encargos calculados com a aplicação da tarifa vigente, e a previsão de encargo a partir de julho de 2017, até a data do próximo processo tarifário, contemplando o efeito do aumento da turma de rede básica e turma de fronteira, que ocorrerá em julho de 2017. A compra de energia sofreu uma variação negativa de menos 0,20, e esse efeito praticamente nulo quando comparado ao processo tarifário passado. Ele se deve à composição do efeito positivo advindo da atualização dos preços dos contratos bilaterais, com preços médios acima do mix da concessionária, e do efeito negativo atribuído ao contrato de energia de Itaipu, motivado pela queda da cotação do dólar utilizado para precificar essa energia. O gráfico 2, então, ele apresenta o efeito por modalidade de compra de energia. Então, a gente vê que o bilateral aumentando 1,41%, Itaipu, devido à questão do dólar empregado reduzindo, menos 0,44%, energia nova e alternativa do CCAR por disponibilidade reduzindo, menos 0,73%. E aqui a gente tem no gráfico, na tabela 3, o detalhamento da compra de energia. Então, a gente observa que o mix da concessionária está reduzindo de 207,56% para 205,92%, uma redução de 0,8%. Capitaneada, sobretudo, como já mencionamos, pela Itaipu, que sai de 211% para 195%. Temos também a redução no CCAR de disponibilidade de energia nova e alternativa, de quantidade também reduz 1,87%. Redução dos empreendimentos estruturantes, Madeira e Belo Monte, que sai de 125,40% para 121,52%. Tudo isso contribuiu para a redução do valor do mix. E na parcela B, nós vamos, então, agora atualizá-la pelo IGPM, acumulado entre abril de 16 e março de 17, e sublitaído do fator X. No cálculo do fator X, foi considerado o componente PD e o componente T. E, nesse momento, a gente vai definir o componente Q, que é o que diz respeito à qualidade. E, no caso do atual reajuste de energia do Mato Grosso, foram considerados apenas os pesos dos indicadores da EQFEC, de modo que o valor do componente Q do fator X a ser aplicado na atualização da parcela B é de menos 1%. O gráfico 3 e 4 apresenta a participação de cada segmento de custos na composição da receita da distribuidora. Então, nós temos ali a composição com tributos, custo de distribuição de 21,6%, custo de energia de 34%, encargo setorial 12,6%, tributos 26,6% e o custo de transmissão de 5,1%. E, aqui, os componentes financeiros, então, que vão ser recuperados nesse próximo período tarifário. A gente destaca a previsão do risco hidrológico, contribuiu para um efeito médio positivo de 2,72% e a CVA em processamento, com efeito já contrário de menos 4,22%. A SGT destacou que a receita proveniente da aplicação do adicional das bandeiras tarifárias amarela e vermelha e dos repasses da conta bandeira, que fora reduzida dos totais apurados de CVA energia e CVA encargo civil-sistema, contribuiu para que a tarifa de energias da Mato Grosso não sofresse aumento adicional médio de 2,15%. E a tabela 4 apresenta, então, a consolidação dos valores dos componentes financeiros. Aqui merece destaque a questão da CVA em processamento de cargos setoriais, ter uma participação de menos 4,22% e a previsão do risco hidrológico, que entra somando de 2,72%. A Energisa pleiteou ainda um componente financeiro no valor de 2 milhões, aproximadamente, para promover a equalização da parcela de ineficiência por subcontratação, aplicada à distribuidora pelo despacho 3.959-2015, por força da não entrar na operação do ponto de conexão Juína 138KV. A distribuidora alegou que estaria sendo duplamente punida, haja visto o não reconhecimento tarifário desse ponto de conexão. A SGT recomendou indeferir o pedido, uma vez que o empreendimento não entrou em operação comercial, esclareceu, todavia, que o mérito da cobrança das parcelas de ineficiência por sobrecontratação relativas ao ponto de conexão Juína 138KV, enquanto se ainda em análise na SRT. A SGT destacou que, na nota técnica 71 de 2017, a tarifa B1 residencial da concessionária evoluiu nos últimos 10 anos abaixo do IGPM, que foi de 89,90, o IPCA, que teve um índice de 82,15 nesse mesmo período, e o gráfico denota isso. Então, a gente faz uma análise mais abrangente, vê que os indicadores inflacionários, eles sobem mais que o indicador tarifário da B1, e a tarifa, uma vez aprovado o reajuste, cai para R$ 498,27. E sobre a subvenção, quanto à subvenção da CDE para desconto tarifário, o montante mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a cada distribuidora deve ser homologado pela ANEL. E para definir os valores mensais a serem repassados nos próximos 12 meses, utiliza-se, então, o mercado considerado no respectivo processo tarifário e a diferença entre tarifa com e sem desconto resultante do mesmo processo. E aí chega-se o valor que deve ser repassado pela Eletrobras à Energiza Mato Grosso, de R$ 21.078.545. E sobre o reajuste da tarifa de geração distribuída, a SGT informou que, em decorrência do processo de desverticalização da Energiza Mato Grosso, foram firmados, em 1º de novembro de 2005, contratos de compra e venda de energia elétrica entre a Energiza Mato Grosso e a concessionária de geração Apiacás, Juruena e Primavera. Os contratos foram aprovados pelos despachos 525-2006, 876-2006, ambos da SFF, à luz da resolução normativa 167-2005. E, dessa maneira, a SGT, na nota técnica 71, calculou o reajuste das tarifas de energia elétrica das concessionárias de geração Apiacás, Juruena e Primavera, e o que resultou no valor de R$ 367,49 o megawatt-hora para aplicar a partir de 8 de abril de 2017. Então, fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48500-005151-2016-15, voto pela emissão de resolução homologatória, minuto anexa, a fim de homologar o índice de registro tarifário anual da Energiza Mato Grosso, a vigorar a partir de 8 de abril, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 2,10%, sendo menos 2,35% para os consumidores de alta tensão e menos 1,99% para os consumidores de baixa tensão. Fixar a TURG e a tarifa de energia, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão das DITs, aprovar o valor do encargo civil-sistema de energia de reserva, homologar o valor mensal de R$ 21.078.545,05 de recursos da CDS, repassado pela Eletrobras à Energiza Mato Grosso, e homologar o reajuste da tarifa de energia elétrica de geração distribuída, decorrente do processo de desvisticalização da Energiza Mato Grosso relativa às geradoras da Pia Casa de Juruena em Primavera, é o voto. Bem, aqui, novamente, devemos comentar sobre o que foi objeto da sustentação oral também. Bem, eu vou, Davi, talvez você pudesse comentar, porque uma questão que está sendo colocada é essa não atendimento lá do fluxo de informação do PRO-RETE, que é uma coisa que sabemos do esforço que tem sido feito no sentido de observar, mas, de fato, tem alguma falha, eu acho que é importante redobrar a atenção para observar. Essa sugestão que foi feita, eu acho até interessante, se é que ainda não é assim, de disponibilizar também essa possibilidade de uma reunião com o Conselho de Consumidores. Claro, se aquele conselho que tiver interesse, que puder participar, muito bem. Se não tiver interesse, mas, pelo menos, disponibilizar essa questão. Então, talvez você pudesse fazer algum comentário, até porque foi mencionado nos dois processos essas considerações sobre a questão da antecedência do encaminhamento das informações. E eu comentaria dois pontos, também, que foi objeto da sustentação. Primeiro, a ideia de, eventualmente, participar dos dois fóruns lá, no caso, do CMSE. Eu posso até levar esse pleito lá para o CMSE, mas eu acho que não se encaixa bem, porque o CMSE é um comitê do Estado, é um comitê das entidades que faz parte da governança do setor elétrico. Não tem lá, inclusive, agente, não tem agente de geração, agente de transmissão, agente de consumo. Talvez não coubesse a nível do CMSE, mas eu vou levar para quem de direito essa reflexão. Mas eu quero crer que não, porque quem tem assento do CMSE são essas entidades. O próprio ministério que preside a ANEL, a CCE, o ONS, a EPE, a ANP. Então, são as entidades que fazem parte dessa governança, digamos assim, do setor elétrico. Agora, no conselho do ONS, tem lá, sim, um espaço para os representantes do segmento de consumo. Eu não sei como é que a governança lá, como é essa escolha, esse processo. Eu também vou verificar para ver em que medida tem espaço para os conselhos de consumidores. Se é que não tem esse espaço, eventualmente lá poderia ser criado. E se já tem a previsão, como está sendo feita essa escolha dos conselheiros lá, do segmento de consumo, lá no caso do ONS. Está certo? Porque eu acho que foram os dois pontos que o senhor colocou. Bem, a questão, o David também pode explicar, mas eu acho que é simples. O senhor também pediu um esclarecimento com relação à situação lá da energia de reserva de Angra 3, como ela se processa em uma empresa que está sendo deliberada do processo tarifário agora, que é o caso da Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Bem, aí são coisas realmente distintas. O que nós deliberamos na semana passada foi um movimento extraordinário da tarifa no mês de abril para compensar aquele valor que já foi arrecadado a título de encargo de energia de reserva no período tarifário de 2016 e 2017. Então, será um movimento único para ter uma redução tarifária autônoma e independente em relação a essa que nós estamos deliberando hoje. Então, haverá uma redução excepcional na tarifa no mês de, na competência de abril para compensar esse valor. No caso das duas, que o processo tarifário é no próprio mês de abril, aquele segundo movimento que foi feito para a grande maioria das empresas está sendo feito com comitante com o processo tarifário, ou seja, aquele de cessar a cobrança do encargo de energia de reserva, o que já seria feito, como nós já tínhamos explicado, normalmente no processo tarifário ordinário. No caso da Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, não é diferente. Ou seja, no próprio processo tarifário, quando coloca a previsão da energia de reserva para o próximo processo tarifário, 2017-2018, veja lá que houve uma redução, ela impactou o IRT em 0,70% negativamente, exatamente porque a previsão para esse ano já leva em consideração a retirada daquela inclusão que foi feita o ano passado do caso de Angra 3. Eu acho que em resumo é isso, não é, Davi? Davi, então o processo de relacionamento com o Conselho de Consumidor, talvez você pudesse comentar aí. Doutor, as planilhas com o resultado do cálculo foram enviadas para o Conselho no dia 29, que foi exatamente no mesmo dia que o processo subiu para o diretor. Claro, os cálculos tinham sido concluídos na sexta-feira, demos como concluídos os cálculos na sexta-feira, e a planilha foi enviada na quarta-feira seguinte. O que poderíamos fazer é tentar enviar na própria sexta, já que o cálculo está concluído e a planilha também estará, podemos encaminhar na sexta-feira ao invés de deixar para a quarta-feira quando o processo sobe, porque sempre se tiver algum ajuste, alguma coisa assim, para não encaminhar uma planilha que não reflete o último resultado. Então, assim, o doutor Rêve, acho que explicou bem aí na fala dele anterior, que o processo é complexo e ele fica bastante intenso na última semana antes da deliberação. Então, ele pode sofrer alterações em função de cálculo da CVA, de abertura tarifária, componente financeiro, subsídios. Então, ele sofre algumas alterações que poderá mudar. Então, a gente não gostaria de enviar uma planilha que ainda fosse sofrer alteração e depois ser questionado, por que você me enviou uma planilha com um número tal e agora é outro número. Mas eu acho que na sexta-feira, que antecede quase duas semanas antes, uma semana pelo menos antes do processo de deliberação, a gente poderia tentar enviar, sim. Eu acho, Davi, que o pleito foi feito, na medida em que tem uma disciplina no PRO-RET, o bem cumpre a disciplina ou muda a disciplina. Mas é uma data estimativa, não é uma data cravada. É uma data em torno de 12 dias. Ah, está. Não é um compromisso. Aí o que você está dizendo é que talvez não conseguimos alcançar os 12 dias, mas muito próximo disso, se mandarmos na sexta-feira da reunião anterior. Isso. Na verdade, a segunda semana anterior a que será deliberado. É. Eu acho que já é uma antecedência interessante. Importante, Davi, olhar para essas manifestações que foram feitas e ver o que podemos aperfeiçoar o processo para, de fato, alcançar o objetivo comum, certamente nosso e do Conselho, para que eles possam olhar com antecedência e contribuir no que couber, que é nosso interesse também. Quanto mais massa crítica tiver no processo, melhor. Não é isso? Então, eu acho que é isso. Eu acho que... Agora, esse é um ponto, viu, Davi, que de fato exige aprimoramento. Eu entendo a preocupação com o conteúdo da informação e é bom deixar claro que a informação só passa a ser válida uma vez aprovada aqui no colegiado. Até chegar no colegiado é passível de alteração. Mas a gente tem que tomar cuidado, conforme colocou a presidente do Conselho de Consumidores da Energia da Mato Grosso do Sul, para essa previsão do PRO-RET não virar proforma, que, de fato, o processo é complexo, é uma série de informações. Esses conselhos, alguns deles bem atuantes, como é o caso das duas concessionárias que estão deliberando hoje, Energia da Mato Grosso e Energia da Mato Grosso do Sul, contratam consultores, então despendem recurso com consultoria e é necessário o tempo adequado para avaliar a informação. E a gente entende quanto mais massa crítica, melhor. Então, nós temos que calibrar essa fronteira entre a segurança da informação e também o tempo necessário para que esse conselho possa agregar valor. Porque disponibilizar essa informação, tipo, dois, três, quatro dias antes, é mero proforma, se o conselho não tem o que fazer com essa informação. E não é isso que é desejável. Tanto é que esse tema foi bem debatido no PRO-RET. Então, o conselho tem ciência de que aquela informação que foi disponibilizada, no exemplo que você citou, a gente poderia estar disponibilizando na sexta-feira, tem a ciência que aquilo ali é a melhor informação até aquele momento, sendo passível de algum ajuste ainda até a deliberação. Mas, ainda assim, é melhor essa informação da sexta-feira, em que se possa se dedicar, o conselho e seus consultores, do que uma informação já mais próxima da data de deliberação. Obrigado. Romeu, só um esclarecimento adicional. O representante do conselho, ele estava falando de uma redução tarifária, já naquele processo de Angra, que foi deliberado na semana passada. Só para esclarecer que aquela redução que ele percebe, que ele viu naquele processo, é só para o mês de abril. Eu acho que você pontuou bem esse assunto aí. Então, é só para o mês de abril. E agora, com a homologação desse reajuste, a previsão de cobertura para encargo de energia de reserva de Angra, ela cessa, como o senhor havia dito. Então, esse movimento não foi percebido pela Energiza Mato Grosso, e essas que estão sendo deliberadas hoje, porque tem processo tarifário em abril. Isso aí foi ser, esse segundo movimento é concomitantemente com o processo. Obrigado, Davi. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza Mato Grosso, distribuidora de energia SA, a vigorar a partir de 8 de abril de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 2,10%, sendo de menos 2,35% para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 1,99% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, classificado como DIT, de uso exclusivo. Aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva. Homologar o valor mensal de pouco mais que R$ 21 milhões de recursos da conta CDE, a ser repassado pela Eletrobras e a Energiza Mato Grosso, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. e homologar o reajuste da tarifa da energia elétrica da geração distribuída, decorrente do processo de desvesticalização da Energiza Mato Grosso, relativo às geradoras Apiacás, NGSA, Juruena NGSA e Primavera NGSA. Próximo dia.